Vou além do horizonte pra encontrar você Buscar o teu sorriso pelo anoitecer Arranca de mim essa tal solidão Que fere e machuca o meu coração Estou aprisionado dentro desse amor Eu quero teu beijo, quero teu calor Sentir teu suor, tocar as suas mãos Beijar sua boca e rolar a pé do chão Sem você, pareço um barquinho alto, Maria deriva Por que você saiu assim da minha vida? Sem você, por perto, pareço um menino Sem você, agora minha vida só tem solidão Eu ando à procura do teu coração E vivo no deserto sem você, por perto Vou além do horizonte pra encontrar você Buscar o teu sorriso pelo anoitecer Arranca de mim essa tal solidão Arranca de mim essa tal solidão Que fere e machuca o meu coração Estou aprisionado dentro desse amor Eu quero teu beijo, quero teu calor Sentir teu suor, tocar as suas mãos Beijar sua boca e rolar pelo chão Sem você, pareço um barquinho alto, Maria deriva Por que você saiu assim da minha vida? Sem você, por perto, pareço um menino Sem você, agora minha vida só tem solidão Eu ando à procura do teu coração Eu ando à procura do teu coração E vivo no deserto sem você, por perto Sem você, pareço um barquinho alto, Maria deriva Por que você saiu assim da minha vida? Sem você, por perto, pareço um menino Sem você, agora minha vida só tem solidão Eu ando à procura do teu coração E vivo no deserto sem você, por perto E vivo no deserto sem você, por perto E vivo no deserto sem você, por perto Coisa nova que eu nunca senti O peito vibra, o coração disparou em mim A sensação é de que o mundo parou Vi em seus olhos um futuro repleto de amor Coração que só quer você agora Com você eu vou construir uma linda história Quando te vi, me apaixonei Quase perdi o chão de vez Minha voz sumiu, meu corpo parou Viajei num segundo de amor Quando te vi, me apaixonei Quase perdi o chão de vez Minha voz sumiu, meu corpo parou Viajei num segundo de amor Por você, por você Por você Por você Coisa nova que eu nunca senti O peito vibra, o coração disparou em mim A sensação é de que o mundo parou Vi em seus olhos um futuro repleto de amor Coração que só quer você agora Com você Com você Eu vou construir uma linda história Com você eu vou construir uma linda história Quando te vi, me apaixonei Quase perdi o chão de vez Minha voz sumiu, meu corpo parou Viajei num segundo de amor Quando te vi, me apaixonei Quase perdi o chão de vez Minha voz sumiu, meu corpo parou Viajei num segundo de amor Por você Por você Por você Por você Por você Por você Eric Zezar, tocando seu coração Me perdoa, me dê uma chance Eu prometo voltar Eu não vou mais te fazer chorar Eu não vou mais te fazer chorar Eu larga a cerveja, deixa até os amigos Pra ficar com você Eu vou te fazer o meu beber Eu vou te fazer o meu beber Vai abrir essa porta, vai me deixar entrar Eu tô com saudade, deixa eu te abraçar Quero sentir seu beijo, matar o meu desejo Eu só quero te amar Abra essa porta aí, bebê Vamos brincar de fazer, meu beber Ouvi sua voz bem louca, beijando em minha boca Saudade de você Abra essa porta aí, bebê Vamos brincar de fazer, meu beber Juro te dou, meu céu Manhã vai tá de véu Me caso com você Erick Zezar, tocando seu coração Me perdoa, me dê uma chance Eu prometo voltar Eu não vou mais te fazer chorar Eu não vou mais te fazer chorar Eu larga a cerveja, deixa até os amigos Pra ficar com você Eu vou te fazer o meu beber Eu vou te fazer o meu beber Vai abrir essa porta, vai me deixar entrar Eu tô com saudade, deixa eu te abraçar Quero sentir seu beijo, matar o meu desejo Eu só quero te amar Abra essa porta aí, bebê Vamos brincar de fazer, meu beber Ouvi sua voz bem louca, beijando em minha boca Saudade de você Abra essa porta aí, bebê Vamos brincar de fazer, meu beber Juro te dou, meu céu Manhã vai tá de véu Me caso com você Abra essa porta aí, bebê Vamos brincar de fazer, meu beber Ouvi sua voz bem louca, beijando em minha boca Saudade de você Abra essa porta aí, bebê Vamos brincar de fazer, meu beber Juro te dou, meu céu Manhã vai tá de véu Me caso com você Juro te dou, meu céu Manhã vai tá de véu Me caso com você Juro te dou, meu céu Eu vou te dar, meu céu Eu vou te dar, meu céu É um absurdo me pedir pra esquecer a cor do seu olhar Me prender seu fundo, em cada canto desse mundo vou te procurar Não vou desistir de você, eu quero ser o teu fã no teu amanhecer Tudo que disser contra você em mim não vai mudar Me assina é viver eternamente só pra te amar Vou lutar por nós dois, nessa imensidão desse amor Não vou deixar meu coração esquecer de você Vou me livrar da solidão pra ficar perto de você Não vou deixar meu coração esquecer de você Vou me livrar da solidão pra ficar perto de você Tô sentindo o teu cheiro no ar Minha loucura tá perdido pra te amar Eu absurdo me pedir pra esquecer a cor do seu olhar Me prender seu fundo, em cada canto desse mundo vou te procurar Não vou desistir de você Eu quero ser o teu fã no teu amanhecer Tudo que disser contra você em mim não vai mudar Me assina é viver eternamente só pra te amar Vou lutar por nós dois, nessa imensidão desse amor Não vou deixar meu coração esquecer de você Vou me livrar da solidão pra ficar perto de você Não vou deixar meu coração esquecer de você Vou me livrar da solidão pra ficar perto de você Tô sentindo o teu cheiro no ar Minha loucura tá perdido pra te amar 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 Me prendo a você Me prendo a você Você me satisfaz Na cama ou na sala Em todo canto eu quero mais Teu cheiro me persegue Aonde quer que eu vá Toda hora Toda hora, todo instante Eu só penso em te amar Te amo demais Você é minha vida, minha história, minha paz Te quero pra mim Hoje o lindo que um dia eu sonhei pra te amar Me prendo a você 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 me satisfaz Na cama ou na sala Em todo canto eu quero mais Teu cheiro me persegue Aonde quer que eu vá Toda hora, todo instante Eu só penso em te amar Te amo demais Te amo demais Você é minha vida, minha história, minha paz Te quero pra mim Oh, 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 oh Você é minha vida, minha história, minha paz Te quero pra mim Anjo lindo que um dia eu sonhei pra te amar Anjo lindo que um dia eu sonhei pra te amar Anjo lindo que um dia eu sonhei pra te amar Me apaixonei quando te vi pela primeira vez O tempo passou, fiquei vidrado e louco de amor Por você, por você Foi loucura, fantasia do meu coração Alucinado, enlouquecido de tanta paixão Não te esquecia Mas lá no fundo eu sabia que era pura ilusão Achando que estava ganhando o seu coração Mas pra você eu não passava de um irmão Música Me apaixonei quando te vi pela primeira vez O tempo passou, fiquei vidrado e louco de amor Por você, por você Por você Foi loucura, fantasia do meu coração Alucinado, enlouquecido de tanta paixão Não te esquecia Mas lá no fundo eu sabia que era pura ilusão Achando que estava ganhando o seu coração Mas pra você Mas pra você eu não passava de um irmão Mas pra você eu não passava de um irmão Eu não passava de um irmão Mas pra você eu não passava de um irmão Mas pra você eu não passava de um irmão Mas pra você eu não passava de um irmão Você despertou um desejo em mim Com esse olhar de um irmão Com esse olhar de serpente com seus beijos ardentes Nossos corpos transpirando louco de prazer E é tão bom fazer amor E amanhecer com você Acordar ouvindo os sonhos Dos passarinhos a cantar Escrever teu nome no sol e na lua E nas estrelas do meu coração Eu não vou negar Que eu te amo, te quero, eu te adoro Você foi a coisa mais linda que me aconteceu Vou te amar como nunca amei ninguém Vou te beijar como nunca beijei Outro alguém Teu sorriso é a minha alegria no meu despertar Te abraçar junto contra o viseiro Pra gente se amar Acordar ouvindo os sonhos Dos passarinhos a cantar Escrever teu nome no sol e na lua E nas estrelas do meu coração Eu não vou negar Eu te amo, te amo, te quero, eu te adoro Você foi a coisa mais linda que me aconteceu Vou te amar Vou te amar como nunca amei Ninguém Ninguém Vou te beijar como nunca beijar Outro alguém Teu sorriso é a minha alegria no meu despertar Te abraçar Te abraçar junto contra o viseiro Pra gente se amar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Tô sozinho Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amigo louco, eu te amo, eu te amo Amor, eu tô bebendo e tô chorando de saudade dela Por isso pego o telefone e falo ao amigo locutor Por favor, repete essa canção que você tocou Essa canção me faz lembrar do sorriso dela Quando eu tocava e cantava pra ela Amigo locutor, repete por favor Essa canção me faz lembrar do sorriso dela Amigo locutor, me escute por favor Eu tô bebendo e tô chorando de saudade dela Amigo locutor, me escute por favor Essa canção me faz lembrar do sorriso dela Amigo locutor, me escute por favor Eu tô bebendo e tô chorando de saudade dela Eu tô bebendo e tô chorando de saudade dela Eu tô bebendo e tô chorando de saudade dela Amigo locutor, me escute por favor Amigo locutor, me escute por favor Falo sério, eu te quero Meu desejo é te ter Te espero, te venero Minha fantasia é você Eu sei aonde está Sei que tem um outro alguém Mas eu espero por você Aqui, meu bem No mesmo lugar Já faz um ano te esperando Com a dor e a saudade me matando Louco a pouco estou morrendo Louco a pouco estou morrendo por você No mesmo lugar Fizemos amor até o amanhecer A cama vazia chama por você Escuta a voz de quem te ama Voltar pra nossa cama No mesmo lugar Já faz um ano te esperando Com a dor e a saudade me matando Pouco a pouco estou morrendo por você No mesmo lugar Fizemos amor até o amanhecer A cama vazia chama por você Escuta a voz de quem te ama Voltar pra nossa cama Música 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 Eu sei aonde estás Sei que tem um outro alguém Mas eu espero por você Mas eu espero por você Aqui, meu bem No mesmo lugar Já faz um ano te esperando Com a dor e a saudade me matando Louco a pouco estou morrendo por você No mesmo lugar Fizemos amor até o amanhecer A cama vazia chama por você A cama vazia chama por você Escuta a voz de quem te ama Voltar pra nossa cama No mesmo lugar Já faz um ano te esperando Com a dor e a saudade me matando Com a dor e a saudade me matando Pouco a pouco estou morrendo por você No mesmo lugar No mesmo lugar Fizemos amor até o amanhecer A cama vazia chama por você Escuta a voz de quem te ama Voltar pra nossa cama Voltar pra nossa cama Ela acha que passa despercebida Tá marcada Tá na fila da minha vida Já peguei seu endereço e seu telefone Tá anotado em minha agenda o teu sobrenome Me apaixonei Quando eu a vejo Fico olhando assim de caso sério Essa menina é um pecado É meu doce mistério No fim da tarde Deite e durmo ouvindo uma canção E sonho com ela chegando ao meu coração Me chamando de amor E eu acordo com o cheiro dela No meu cobertor Meu doce pecado Doce pecado Pecado de amor A mais linda da rua Que me enfeitiçou Viajei no tempo Lembrando de nós Juntos no paraíso Feito só pra nós dois Se é pecado te amar Quero viver pecando Sonhando Se ela não tiver do meu lado Quero morrer sonhando Sonhando Meu doce pecado Pecado de amor A mais linda da rua Que me enfeitiçou Viajei no tempo Viajei no tempo Lembrando de nós Juntos no paraíso Feito só pra nós dois Se é pecado te amar Quero viver pecando Se ela não tiver do meu lado Quero morrer sonhando Quero morrer sonhando Sonhando Meu doce pecado Doce pecado Pecado de amor A mais linda da rua Que me enfeitiçou Viajei no tempo O tempo Lembrando de nós Lembrando de nós Juntos no paraíso Feito só pra nós dois Se é pecado te amar Quero viver pecando Se ela não tiver do meu lado Quero morrer sonhando Sonhando Com tu Não vai morrer sonhando A mais linda da rua É que eu morrer sonhando Sem você, o meu mundo virá um deserto Não tem vida sem você por perto Tudo morre sem o teu calor Sem você, não tem chuva, também não tem sol Fui fisgado igual peixe no anzol Hoje vivo pensando em você Tô louco pra te ver Eu que fiz de tudo pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Dei a minha vida só pra te amar Virei nos minutos pra não me falar Deitava tempo na escuridão Um dia é um ano pro meu coração Larga desse medo e venha me amar Tô aqui sozinho Quero te encontrar Eu que fiz de tudo pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Dei a minha vida só pra te amar Virei nos minutos pra não me falar Deitava tempo na escuridão Um dia é um ano pro meu coração Larga desse medo e venha me amar Tô aqui sozinho Eu que fiz de tudo pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Dei a minha vida só pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Deitava tempo na escuridão Um dia é um ano pro meu coração Larga desse medo e venha me amar Tô aqui sozinho Eu que fiz de tudo pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Deitava tempo na escuridão Um dia é um ano pro meu coração Larga desse medo e venha me amar Tô aqui sozinho Quero te encontrar Larga desse medo e venha me amar Tô aqui sozinho Ela veio em meus sonhos Tô bonita toda incandescente Fã vestido branco todo transparente Delirente e amor Senti na pele e na alma o fogo da paixão Saí chamando o coração Mas era o sonho e acabou Por onde anda o meu amor Já chorei, já gritei Pelo nome dela Por onde é que anda ela Por onde é que anda ela Coloquei nos jornais Coloquei nos jornais Até a foto dela Pra me saber quem é ela Pra me saber quem é ela Já chorei, já gritei Pelo nome dela Por onde é que anda ela Por onde é que anda ela Por onde é que anda ela Coloquei nos jornais Até a foto dela Pra me saber quem é ela Pra me saber quem é ela Pra me saber quem é ela Ela veio em meus sonhos Tô bonita toda incandescente Tô vestido branco todo transparente Delirente e amor Senti na pele e na alma o fogo da paixão Saí chamando o coração Mas era o sonho e acabou Por onde anda o meu amor Já chorei, já gritei Pelo nome dela Já chorei, já gritei Pelo nome dela Por onde é que anda ela Por onde é que anda ela Por onde é que anda ela Coloquei nos jornais Até a foto dela Pra me saber quem é ela Pra me saber quem é ela Pra me saber quem é ela Já chorei, já gritei Pelo nome dela Já chorei, já gritei Pelo nome dela Já chorei, já gritei Pelo nome dela Por onde é que anda ela 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 Já chorei, já gritei Pelo nome dela Por onde é que anda ela Pra mim saber quem é ela Pra mim saber quem é ela Pra mim saber quem é ela Tá doendo de saber que ela brincou com o meu sentimento De saber que me enganou a todo momento Que guardava em seu coração outra paixão Que não era eu Tá doendo demais Essa dor no meu peito é pior do que dor de infarto Me desculpe garçom, o meu desabafo Hoje eu quero é beber Pra tentar esquecer O que ela me fez De gole em gole eu tô secando a cerveja Eu vou beber até cair nessa mesa Meu caro amigo garçom Hoje eu vou afogar nesse copo a minha tristeza De gole em gole eu tô secando a cerveja Eu vou beber até cair nessa mesa Aumente o volume do som Coração tá sofrendo e florando pra ela voltar Vou beber toda nessa mesa Tá doendo de saber que ela brincou com o meu sentimento De saber que me enganou a todo momento Que guardava em seu coração outra paixão Que não era eu Tá doendo demais Essa dor no meu peito é pior do que dor de infarto Me desculpe garçom, o meu desabafo Hoje eu quero é beber Pra tentar esquecer O que ela me fez De gole em gole eu tô secando a cerveja Eu vou beber até cair nessa mesa Meu caro amigo garçom Hoje eu vou afogar nesse copo a minha tristeza De gole em gole eu tô secando a cerveja Eu vou beber até cair nessa mesa Aumente o volume do som Coração tá sofrendo e florando pra ela voltar De gole em gole eu tô secando a cerveja Eu vou beber até cair nessa mesa Meu caro amigo garçom Hoje eu vou afogar nesse copo a minha tristeza De gole em gole eu tô secando a cerveja Eu vou beber até cair nessa mesa Aumente o volume do som Coração tá sofrendo e florando pra ela voltar Vou beber toda nessa mesa Gassome traz outra cerveja Ah, 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 ah Legenda por Sônia Ruberti